Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, eu espero e desejo que por aí também no vídeo de hoje o tão esperado rosa neon, utilizei aqui o tom de verde água e rosa neon e o folha de louro da Barroco para confeccionar um jogo de banheiro de três peças vou deixar para vocês a videoaula, para quem quiser confeccionar, vou explicar certinho deixar o peso, as medidas, o valor de venda e a primeira vez que eu utilizo essas cores juntos são cores realmente bem delicadas e abriu a mente de uma forma que deu vontade de fazer assim de repente uma coleção com rosa neon, porque desse forma aqui vocês vão ver que dá para utilizar sim o rosa neon em várias outras produções, com preto também fica muito bonito muito mais eu espero de coração que vocês gostem então convido você está chegando por agora no canal nós temos vídeos aqui diariamente todos os dias a partir das oito da noite tá de segunda a segunda então convido você a estar se inscrevendo aqui abaixo ative o sininho no modo todos e deixa o like que é muito importante se puder ripar esse vídeo deixar um comentário compartilhar e principalmente assistir um desses anúncios é o que ajuda aqui no nosso trabalho todas as informações eu deixo na descrição do vídeo que é clicando no título abre toda a descrição porém aí gente no primeiro comentário fixado para ficar mais fácil assim que você for comentar qualquer coisa o meu comentário será o primeiro tá bom trabalhei aqui com barbantes fio número 6 esse daqui quem viu aí a comprinha de barbantes desse mês viu que eu adquiri o verde água eles estavam fechados tanto verde água como rosa neon eram cones de 1 kg da marca FFA eu vou deixar o número aí na tela printa esse número e assim que encerrar o vídeo manda mensagem não importa se você só tiver tempo aí durante o dia durante o almoço final de semana ou à noite pode mandar mensagem sim que assim que a Fran estiver trabalhando ela responde aí a sua mensagem lá por esse número você vê no catálogo cinco kits em promoção mas no final da tela assim que encerrar esse vídeo eu tenho um vídeo aqui onde eu passo o valor de todos os materiais da fábrica tá e se puder dizer né que viu aqui no canal da eric eu agradeço muito não precisa de CNPJ para comprar e as as facilidades ali referente ao pagamento também estão ótimas tá mas se não quiser chamar nesse número assista o vídeo das promoções assim que encerrar vou deixar outro vídeo também de produto de produção bem legal aqui na tela onde eu fiz cinco outros jogos desse mesmo modelinho para você tirar o print aí para pegar encomenda mostrar para suas clientes ou utilizar como inspiração de cores foram um sucesso aqui no canal e aqui embaixo eu vou deixar aí outra vídeo-aula tá alguma vídeo-aula de outro modelinho para você estar conhecendo e para esse tipo de tapete que é o espiral ele fica melhor aqui no meu ponto com agulha número 4 essa daqui a 4 da clover tá tesoura balanças pérolas embalagens todos os materiais eu compro gente na shopping então já vamos ver aqui quanto que ficou sobrando do meu cone aqui verde água setecentos e cinquenta e seis gramas então sobrou aí mais de setecentos gramas né porque temos o cone vazio e aqui do rosa eu fiz com rosa no bico tá quatrocentos e sessenta e três então eu gastei aí mais tem mais de quatrocentos gramas aqui então dá para fazer tranquilamente um novo jogo com as cores ao contrário a érica se embananando aqui gente e para fazer as folhinhas eu utilizei o folha de louro que fica lindíssima aí com os tons de rosa vou pegar a minha caixinha que não tá mais saindo aqui da mesa gente porque tô usando bastante aí as pérolas né os marcadores para os jogos Beatriz enfim quem usa muito essa combinação de cores gente a Dani Dani Santos crochê porém eu acho que não é o rosa neon mas ela usa também o rosa neon lá no canal dela eu quero trazer com outra combinação também o rosa rosa neon aqui gente olha isso não printa pinta essas cores eu vou arrumar certinho cada tapete para vocês printarem porque a gente tá lindo demais e tomara realmente que esteja aparecendo as cores aí para vocês talvez em alguns celulares estará aparecendo aí azul tá vamos pesar a nossa primeira peça essa daqui se eu não me engano é a tampa do vaso ela está com duzentos e setenta e quatro gramas esse daqui ou é esse vamos ver não essa tampa do vaso duzentos e oitenta e duas gramas então nosso tapete com duas flores ficou com duzentos e setenta e quatro gramas e o nosso tapete principal aqui com três flores trezentos e trinta e duas gramas então esse jogo de banheiro aqui que veio né ali lado a lado né com o nosso jogo de banheiro tati ficou com oitocentos e oitenta e nove gramas e gente em todas essas peças eu utilizei aqui as etiquetas escrito feito a mão lá das etiquetas vou deixar o número aí na tela também printa esse número e entre em contato com ele gente o a etiqueta nas peças ela deixa o nosso trabalho aí bem mais valorizável para apresentável claro que se você tá começando agora não precisa de etiqueta para estar começando tá e hoje gente eu vendo crochê há quase oito anos aí para todo o brasil mas quando eu iniciei eu demorei um pouquinho sim para comprar as minhas primeiras etiquetas etiquetas hoje sim eu tenho a parceria mas para quem acompanha aqui de quando eu iniciei o canal eu já iniciei como etiquetas tal sempre comprei e hoje em dia eu falo que tá muito mais acessível porque antigamente era bem mais caro é porque usar etiqueta tem vários motivos gente esse daqui no caso é etiquetinha feito a mão porque as minhas clientes são crocheteiras que estarão revendendo então elas não querem né claro quem geralmente quem compra não quer que os seus clientes saibam quem fez né enfim então eu não coloco a minha etiqueta com o meu nome mas lá nas etiquetas eles colocam a sua logo quem trabalha com feira enfim se o seu nome o nome da sua marca não for muito grande dá para estar colocando o telefone no caso o teu celular na etiqueta também no meu caso aqui meu nome é muito grande gente é érica fernanda crochê em barbante que é o nome da marca tô pensando em voltar as minhas etiquetas que é érica fernanda mas no meu caso aqui já não precisa colocar o telefone nas érica fernanda né nas que tiver o meu nome mas se fosse o caso talvez já caberia então se a tua marca aí não for muito grande dá para estar colocando o seu whatsapp tá é uma forma de divulgar o seu trabalho deixa assim gente já teve pessoas deixa eu já ir abrindo aqui essa daqui é a tampa do vaso já teve clientes que entraram em contato que preferem com a etiqueta que dá um charme a mais aí nas peças principalmente em lojas tá porém como vocês podem ver eu não colei porque se a cliente não quiser é fácil é só cortar aqui dos dois ladinho e tirar ela e se chegar lá a cliente quiser colar também pode estar colando e ficar aqui mais firme nesse trabalho gente olha só jamais sem suspense nenhum nesse trabalho ele tem flores então é muito fácil identificar onde é o lado direito e avesso mas nos tapetes que não tem flores a etiqueta é uma um bom jeito ali da cliente estar sabendo onde é o lado direito e avesso da peça principalmente em mesa aposta suplá trilho de mesa então colocando a etiqueta ali do lado direito é bem melhor e lembrando gente que lá nas outras etiquetas eles também têm as etiquetas de acrílica que nesse caso para mesa aposta capas de eletrodomésticos capas de galão de água trilhos de mesa até mesmo os tapetes mais luxuosos tapetes assim eu não gosto de colocar acrílica porque assim gente tem etiqueta de acrílica a gente tem sim um cuidado a mais senão elas vão riscar né então não seria uma peça ali para jogar no tanquinho na máquina a gente sabe que acaba assim lavando assim mas quanto mais cuidadinho aí seria melhor e também quando eu iniciei que eu estava falando as etiquetas eram muito caras então no jogo de banheiro eu colocava só na tampa do vaso que é o lugar que fica mais em cima ali no banheiro que as visitas da cliente né enxergam ali com mais facilidade ou então na passadeira na no jogo de passadeira eu colocava só na passadeira no par de tapete gente naquela época eu não conseguia colocar só em um tapete ou eu colocava nos dois ou em nenhum que eu tinha muita dó de gastar as etiquetas porque naquela época era muito cara mas enfim hoje em dia graças a Deus não hoje em dia não já tem um bom tempo com a alta né de etiquetas várias empresas no mercado os valores acabaram caindo então hoje graças a Deus a gente consegue aí colocar etiqueta já em todas as peças tá bom e se vocês forem tanto na FFA como na já etiquetas fala que viu aqui no canal da Erika que me ajuda demais pessoal vou abrir aqui começar pela tampa do vaso vou pegar a tampa ali para vocês verem que linda que ela fica gente olha isso eu tô simplesmente apaixonada eu não sei se quando eu postar no instagram não vai aparecer azul porque fui tirar uma foto aqui azulou tudo mas é uma opção né como que ficaria e o rosa neon com azul e falando em outras combinações eu vou dar exemplo ali nos tapetes gente olha que gracinha a tampa do vaso eu faço com nove carreiras entre o verde e a carreira fechada tá bom essa cliente que está na fila agora ela não gosta de tampas muito grandes porém assim vou dar uma estudada aí se qualquer coisa eu faço com 10 carreiras aqui mas eu acho que não ela fica em torno de 57 de comprimento por 47 de largura podendo variar aí um pouquinho para mais para menos dificilmente tá mas essa daqui é a tampa que eu utilizo aqui tá mas já tirei fotos aí já coloquei em tampas maiores e mesmo assim ela ainda continua bem grandinho olha só gente que lindo é a flor catavento aqui modificada elegante que a gente tem vídeo aula aqui no canal e olha só eu nunca canso de mostrar isso gente olha como que ela é rasteira então eu amo fazer essa flor a praticidade dela e como eu tenho para quem viu né acompanha o canal viu que eu tenho muitas pérolas número 6 que eu comprei lá pela champi e gente eu fiquei tão feliz tanto aqui no youtube como lá no instagram a quantidade de artesãs que falaram e que viu no canal da erica as margaridinhas com pérola gente que eu fiquei doida eu amei assim é muito bom quando a gente está assistindo um vídeo aí e ouve o nosso nome né que as pessoas compraram ai erica mas eu cheguei agora no seu canal não sei do que está falando são essas margaridinhas aqui gente que eu resolvi comprar há uns três quatro meses atrás olha que gracinha tem eu comprei pela chopi nesse anúncio você compra de uma só e compra demais e tem um monte de cor lá vira e mexe as pessoas pedem eu coloco no meu whatsapp lá no instagram link mas aqui abaixo na lista de produtos da chopi e exatamente para gente postar no instagram eu achei mais legal pegar assim transparente tanto a parte de baixo como a de cima mas lá tem assim a parte de baixo colorida de cima transparente e vice-versa olha só e aí não compra assim tá para você que tá chegando agora a gente vai no anúncio ó tem uma tem uma verde intrusa aqui a gente vai no anúncio das pérolas são 15 pacotinhos por acho que 25 26 eu sei que saiu um e pouco cada pacotinho de 100 pérolas número 6 e nesse anúncio de 15 pacotinhos dá para você escolher as cores na época eu comprei dois duas vezes ou seja duas vezes 15 eu comprei 30 pacotinhos aqui de pérolas coloridas e aí como eu tinha pegado na acho que tinha 30 e poucas opções de cores lá e aí eu não quis escolher falei para eles escolherem lá para o vendedor escolher e não mandar repetida mas se precisasse repetir para mandar na cor branca ou pérola né que a gente usa mais mais aí as neutras e aí muita gente comprou então em um anúncio as pérolas e no outro as margaridas e mesmo tendo aquela quantidade aqui de rosa não tinha nenhuma que ia dar certo aqui como rosa neon então serve também para quem tá começando agora não precisa sair né como é o caso da etiqueta comprando todos os materiais muita coisa você vai começando devagar ver se realmente é isso que você quer para vender ver se tem saída e conforme você vai engrenando ali nas suas vendas na sua produção que você vai adquirindo os materiais tá aí com o tempo principalmente coisas personalizadas tá aquele monte de etiqueta aquele monte de cartões adesivos cartões de visita eu acho legal precisa sim quando você tem certeza a primeira coisa que eu sempre indiquei ao cartão de visita porque do cartão de visita você pode mandar o teu cartãozinho já na peça e com o tempo você vai mandando fazer adesivos e outras coisas no geral mas não vai principalmente as coisas personalizadas já comprar aquele monte não tem certeza se é isso que você quer na verdade do mesmo que você não forma as pérolas não vai logo de cara e comprando um monte colorida gente comprei essas pérolas depois de mais de sete anos fazendo crochê essas coloridinhas eu não tinha e eu sempre usei a pérola 8 aí para essas flores como são mais rasteirinhas eu prefiro a 6 mas esse vendedor trabalha com outros tamanhos de pérola então o que que eu fiz vim para tradicional que é o que a branca tá e já vou mostrar redinha então eu fiz aqui seis carreiras no verde água uma no rosa uma no verde água mais uma no rosa ea carreira fechada eo bico no rosa e aí do lado de dentro gente olha só e eu achei que nas flores ela deu aquele pingo de luz achei lindo e aí aqui também fui lá eu vou colocar a branca porque tá tão delicado esse jogo gente olha só coloquei a pérola branquinha aqui também na redinha gente vou deixar a redinha aí a videoaula do jogo tati que é o nosso jogo espiral e da tampa do vaso onde você faz essa redinha que super facinho tá olha só gente que lindo agora eu vou pegar para vocês os tapetes e aqui está o nosso tapete com duas flores tapete pé do vaso mini tapete gente esse tapetinho aqui realmente é um chamariz né ele em geral aí quem quiser tirar o print aproveita lembra só de dar uma cortadinha aqui uma cortadinha ali esse tapete fica no lugar do encaixe pé do vaso e já deixa aí para vocês que sim nós vamos ter a videoaula do encaixe pé do vaso tá muita gente pedindo e a partir desse eu também vou fazer a videoaula do encaixe do vaso tati tá bom que é com bico de arcos ali mas esse daqui vai sair a videoaula primeiro que é o que eu estou fazendo muita produção agora no momento esse daqui eu passei para as clientes que eles mediriam 50 de largura por 60 de comprimento tá podendo variar para mais ou para menos esse daqui ele ficou com 50 de largura e 60 e um de comprimento fiz as dez carreiras na tampa do vaso foram nove então dez carreiras aqui até na carreira fechada do bico e nesse caso eu aumentei e diminui no verde então no tapete com duas flores e com três flores eu fiz ali com sete carreiras no verde que a cor principal ali da base vocês viram que sobrou bastante que na base né vai pouco material então aqui nos tapetes eu fiz com sete carreiras e no na tampa do vaso com seis e gente ficou uma gracinha aqui que vocês acharam o valor de venda para esse tapete eu venderia a 35 reais a unidade ou 50 reais o parzinho um tapete realmente que se tiver na pronta entrega vende rápido tá referente ao tamanho desse bico no meu ponto com agulha 4 e o barbante aliás isso com agulha 4 e o barbante número 6 ele fica de sete a oito centímetros aqui no meu ponto porque é que é porque se eu der aquela puxadinha aqui e medir no picô ele dá oito centímetros mas se deixar ele tranquilinho ali ele fica com sete meio então vamos considerar aí de sete a oito centímetros gente eu tô encantada e olha o que eu mostrei para vocês ontem gente do que ficou meio abertinho o jogo que eu fiz no cru e olha só a diferença e gente pensa num barbante que tava macio meu Deus eu acho que esse jogo aqui vai ser o mais macio de todos além de delicado pelas cores esses dois barbantes estavam super macios mesmo olha que lindo se tiver essas cores lá na fábrica a gente compensa tá então lembrando que eu deixei o contato aí e também a ffa tem loja na shopping mas diz considerem as fotos de lá que é como eu falei para vocês devido à correria fran não trocou as fotos mas é só chamar no chat que são as mesmas cores que a gente mostra nos vídeos e as mesmas cores do whatsapp tá big cone lá de dois quilos com certeza tá compensando agora vamos pegar o nosso tapete com três flores e olha aqui gente que tamanho perfeito eu vim medir com vocês o comprimento olha só 70 centímetros se for contar aí de pico a pico ele passa um pouquinho de 70 centímetros por 50 de largura tá olha que perfeição gente eu tô encantada e como eu falei lá no jogo do da semana passada né no kit da semana passada que eu fiz aquele com tons de preto e com vermelho eu não superei esse bico esse formato aqui porque esse bico a gente conhece muito ele contornando ou então essa parte esse sendo da mesma cor mas você vim terminando o tapete com ali no caso tem uma carreira de base mas a fechada e todo o restante de cor única gente tá lindo demais eu tô realmente apaixonada aqui com esse resultado então o tamanho que eu passei para as clientes é de 68 de comprimento então tá passando um pouquinho ótimo melhor ainda gente olha só e valor de venda érica gente eu tô vendendo esse tapete se eu tivesse tá não tenho na pronta entrega e esse jogo foi vendido no atacado para revenda mas vou falar qual vai ser os meus valores assim que eu tiver aqui disponíveis vou vender a 40 reais a unidade esse valor na verdade já tá um bom tempo então vou ver aí se eu vou manter mas provavelmente no mês de dezembro e janeiro eu ainda vou manter esse valor que é de 40 reais a unidade 70 reais o par tá olha só que lindo agora vamos pegar o nosso jogo completo para tirar aquele print maravilhoso e preparados aí para tirar esse print incrível então gente já vou passar o meu valor de venda aqui mas primeiro vou falar o nome que eu dei a esse jogo eu sei gente que hoje em dia a gente encontra o mesmo modelo em diversos canais tá um mudo uma coisinha aqui outros mudam uma coisinha ali cada uma tem o seu jeitinho de gravar então esse é o tapete espiral que é conhecida em tantos canais a tantos anos que a gente não sabe nem quem foram as criadoras esse bico também tem diversos canais eu tenho aqui no meu canal no tapete trançado com tulipas que vai deixar a vídeo aula eu vou deixar vídeo aula aí abaixo até eu trazer nessa montagem aqui mas no meu trançado tapete trançado com tulipas tem esse bico aqui se você quiser confeccionar uma peça um tapete uma toalhinha enfim um centro de mesa redondo ou oval dá para você fazer pela vídeo aula do tapete trançado tá apenas o quadrado teria que adaptar quadrado e retangular mas eu vou trazer nessa versão e como prometido muita gente aqui do canal pediu para mim trazer essa versão aqui montadinha desse jeito para o canal e como vou ter que fazer vários né vou ter que fazer porque eu quero gente que tá lindo e também aproveitar os pedidos que eu tenho no atacado para revenda vou trabalhar muito em cima dele então já vou gravar a vídeo aula dessa forma aqui tá então em homenagem a uma das membras aqui do meu canal ela é uma crocheteira mas ainda ela não posta vídeos ainda mas quem sabe né no futuro aí ela não consegue não começa a trazer os vídeos dela aqui para o canal ela monte um canal também é a giane prado crochê tá vou deixar a fotinha do canal dela aí como eu mencionei ela tem a conta né o canal mas ela não posta os trabalhos dela tão giane Deus te abençoe grandemente obrigado tá por apoiar o meu trabalho sendo membro aqui do meu canal e eu espero de coração que você tenha gostado aí dessa simples homenagem como eu mencionei um tapete né tá lá e não é criação suérica não é mas é feito aqui com todo amor e carinho e eu vou gravar a vídeo aula nas cores que eu já mostrei para vocês hoje eu estou gravando esse vídeo numa quinta-feira tá a vídeo aula o material já tá ali separadinho né quem acompanha o canal já sabe as cores que serão gravados e eu até sábado já vai estar no canal vou fazer a vídeo aula da tampa do vaso do tapete com três flores do encaixe pé do vaso vou fazer sim o porta papel higiênico que tem muita gente pedindo e claro vou fazer também da passadeira que eu também tenho pedidos para esse mês de passadeira tá bom então gente esse daqui vai aparecer na tela o nome é o tapete de ane tá com j e dois n então a gente vai ver muito ele por aqui e assim que eu trouxer a vídeo aula começa divulgações no facebook que é o que eu falo para quem tem canal aqui no youtube as divulgações no facebook as pessoas nos grupos que vem o seu trabalho que vê os tapetes lá no facebook dá para colocar o link que a gente sabe que no instagram não tem como no instagram a gente coloca o link só ali nos stories fica por 24 horas então não é uma postagem que fica ali a pessoa consegue clicar como no facebook né valor de venda érica gente muitas regiões vendem um jogo desse a maioria 150 180 reais tá algumas regiões a 120 e outras regiões faz o que pode que é o nosso caso aqui para vender rápido e mesmo assim ainda está ganhando depende realmente de quanto a artesã paga nos seus materiais consegue adquirir tá hoje tá bem fácil aí sei que tem lugares que tá muito caro barbante mas dá sim para dar uma pesquisada em outros lugares para saírem bem mais em conta tá é o meu valor de venda futuramente né será de 120 reais cada jogo desse esse futuramente gente é ó há muito tempo 120 reais o meu valor de venda do meio do ano para cá eu fiz promoção a 100 reais o jogo então vou manter ainda como eu falei eu acho que eu vou manter ainda 100 reais o jogo agora em dezembro e janeiro porém essas compradoras agora aproveitaram uma promoção que eu fiz que foram cinco jogos a 400 reais então saiu a 80 reais o kit atacado para revenda e é maravilhoso que é uma venda ali na hora ali de uma vez para uma cliente só gente o vídeo de hoje foi esse eu espero de coração que vocês tenham gostado no vídeo de amanhã já adianto que não são tapetes não é jogo de banheiro mas eu espero vocês aqui às 20 horas e 5 minutos embora lá no instagram que vocês vê tudo que eu tô aprontando em tempo real fiquem todos com deus um grande beijo até o vídeo de amanhã tchau